Unidos no palco e na vida, Yuri e Rosane Goffman, mãe e filho, falam ao jogo aberto sobre a peça Doutor, como enlouquecer um médico em um dia. Essa nova peça de vocês foi apresentada para médicos e tudo mais, então eu gostaria de saber a ideia que vocês tiveram de levar essa ideia para o público em geral. Quando eu escrevi o espetáculo, a gente já pensou no futuro próximo de abrir o espetáculo para todas as pessoas, até porque médico todo mundo tem, todo mundo conhece. A ciência não chega, mas o pedreiro e o propagandista já estão aqui no meu pé. Eu já não estou para isso. Ô dona Zerudia, diga ao propagandista que se der eu recebo ele ao final do dia, ok? A gente não podia desperdiçar a oportunidade de fazer o espetáculo ensaiar há tanto tempo e deixar aquele espetáculo guardado para uma classe só. Então, assim que eu recebi a missão de escrever esse espetáculo, eu já pensei em fazer ele de uma forma, com uma dramaturgia possível para um público em geral. Ou seja, ela não ficar reclusa na coisa do médico, não ficar só falando sobre o médico, mas sim da... A peça, ela trata, na verdade, da vida contemporânea, da falta de tempo, da necessidade, da dedicação muito intensa à profissão. E o médico é um exemplo extremo disso, né? Porque ele é obrigado a dar toda essa dedicação. E as pessoas se identificam por isso. E a gente pode abrir. Por isso a gente pode abrir. Às vezes eu me sinto como... Sabe aqueles cachorrões, aqueles grandes de desenho animado? São Bernardo, que vem com aqueles barrilzinhos aqui pendurados no pescoço? Então, eu me sinto como um deles. Eu vou lá, salvo o sujeito do frio e da morte, e depois ele me esquece. Não, médico é que nem o O.B. Se veste de branco, se fia em cada lugar estranho, se suja com o sangue dos outros e depois é descartado. E você é autor, diretor, produtor e ator, né? Só que assim, quando você construiu o espetáculo, você pensou, acho que bem na questão da mulher também, né? Porque o papel da sua mãe, que é a doutora Consuelo, que leva, na verdade, né? É mulher moderna, né? É difícil, já é difícil ser mulher, né? Isso. Ainda mais quando você... Porque a mulher tem que dar conta do trabalho sentimental da casa. Exatamente. Do trabalho da casa, ainda do trabalho também. Pra você, Rosane, compor esse personagem. Você se inspirou em alguém especial, nas suas médicas, de repente, aí, já passaram pela sua vida. Como é que foi esse processo? Não, na verdade, não teve nada muito profundo no sentido do personagem, porque é uma mulher, né? Uma mãe de família. Ela só é uma profissional que rala muito, como eu. Então, eu não tive que... É, a história, na verdade, foi muito inspirada no que a gente vivia dentro de casa. Pra dar uma naturalidade, uma identificação maior com o público. Mendonça, você não ia cobrir meu plantão na emergência? Foi cobrir o cerqueira. Mas, Mendonça, agora tem paciente lá, Mendonça. Pra quê que eu vou chamar a Cláudia? A Cláudia é uma estetra. Não, eu tô precisando de um clínico. O que que a Cláudia vai fazer? Ela vai tirar o apêndice do rapaz que tá lá com a crise de apêndice e a gente vai batizar de Júnior? Dentro do espetáculo, a gente fala sobre uma cachorra que nós tínhamos que era diabética. A gente... Os filhos da médica têm nomes... Eu chamo Igor, o filho... Eu me chamo Yuri, o filho me chama Igor. O meu outro irmão chama Cauê. O filho da médica chama Cauã. Então tem todo o Daniel. O Daniel é o Daniel mesmo. A gente matou o Daniel. Ainda tem esse detalhe, né? Porque a família inteira tá trabalhando nesse espetáculo. Todo mundo trabalhando junto. Os três filhos... O Daniel foi meu assistente de direção e fez a produção junto com o Cauê, que é diretor de produção. E que fez milagre aí, inclusive pra gente poder abrir o espetáculo. Sem a gente ter conseguido, não. Eu queria fazer uma pergunta pro Yuri, porque eu sei que você faz uns seis personagens. Eu vou morrer, doutora! Você também! Você pratica exercício físico! Você não come salmão! Não! Não come salmão! Salmão passa na jazida de ouro, salmão passa na jazida de prata, salmão tem mercúrio! A senhora come termômetro por um acaso! Como é que foi o processo de criação desses personagens? Porque cada um tem um perfil diferente. Como é que é esse processo? É... Eu gosto de exercitar a mudança física, mas eu nunca tinha feito uma coisa desse tipo. Eu chamei um amigo meu chamado Fábio Nunes, que é um ator, daqui da Tijuca, inclusive. E a gente começou a ensaiar muito em cima do... Assim, ele começou a vigiar o que eu tava fazendo, eu disse a ele o que eu queria e ele dirigiu, eu me dirigiu como ator. Eu disse a ele o que eu queria e eu tenho por método, pessoalmente, quando se trata de comédia principalmente, porque é uma coisa mais montada, de você dividir o corpo em três partes. Perna, perna, tronco e cabeça. Na cabeça, você tem a expressão que tem que ser diferente, o braço tem que ser diferente e o andar tem que ser diferente de cada personagem. Mais a voz. A junção disso tudo faz você ter uma pessoa diferente da outra. É como aquele joguinho que você tinha antigamente, que você vai colocando uma parte do corpo e você forma uma coisa... É assim que eu construo os personagens. Uma mão diferente, um pé diferente do outro, uma voz diferente, uma expressão diferente. Então, tem um que... ele tem que ir mais pra frente, a mão assim... Peraí, Jonathan, você me disse que o dinheiro dava pra comprar toda a primeira parte do material. É, 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 senhora, mas acontece que eu ia lá em cima da coisa que, por causa do vento fraco que trouxe, eu andava na palafita. Eu andava na palafita. Mas depois, quando andava a repousar a coisa, você pegava tudo coisado ali que vem e jogava tudo fora. Nunca útil. E o outro que... é, a boca é mole e a mão é rim, e tem um andar diferente também. Então, eu construo mais ou menos assim. Seu anjo! Doutora! Que saudade! Oh, refira o braço da... Oh, que saudade, seu anjo! Senta aqui, por favor, seu anjo! Esquecida, a narcolepsia mesmo. E rola uma identificação do público, assim, quando termina o espetáculo, as pessoas... Ah, eu acho que as pessoas gostam muito, né? As pessoas riem muito, se divertem muito. E, na verdade, o que a gente tem visto, eu acho assim, até que em relação a mim, eu tinha... Eu fiz muito tempo um teatro que não era só o teatro como lazer, né? Eu achava muito importante falar sobre coisas mais sérias, politicamente corretas. Sempre... Eu continuo achando. E isso fez com que eu tivesse um certo preconceito em relação à comédia. Até porque a comédia veio tomando conta do mercado de uma forma avassaladora. É óbvio que há coisas de qualidade e há coisas sem qualidade. Mas o que eu venho identificando no que eu vejo de comédia, e que eu acho que graças a Deus acontece com a gente, é que as pessoas gostam de assistir comédia porque elas riem muito delas mesmas. A comédia que faz sucesso é aquela que cria a identificação com o público. E, obviamente, não deixa de ser até uma certa terapia de cada um, porque as pessoas se veem, ou então alguém diz assim, ó, você é igualzinho. Então, essa coisa da comédia é muito legal, sim. Como é que o senhor tá? Como é que estão as coisas? Como é que vai ser o filho? A senhora sabe, eu tô bem, mas é o meu filho, né? Não fala comigo. De jeito nenhum. Eu não entendo. Eu trabalhei a vida inteira pra dar condições pra ele ser o grande advogado que ele é hoje. Que bom. Tá até me processando! Assim, eu sempre fiz comédia, mas, assim, a gente tem uma certa... Ai, só com a média dá certo. Porque funciona. Porque resulta pra vida particular das pessoas, inclusive. Rosana, então, quais são os dias que vocês estão em cartaz? Como é que tá? Nós estamos até o final de março no Teatro Clara Nunes. De quinta a sábado, às 21h e domingo, às 20h. Nem engraçado não, não é não. Então, quem não assistiu, ainda dá tempo. Quero agradecer aqui a presença de vocês e dizer que eu vou lá assistir vocês também. Oba, nós esperamos. Valeu. Todos nós, né? Obrigado. Então tá bom então. E aí Abertura Legenda Adriana Zanotto